Bom, a chegada aqui dessa nova Alpe Desert Hydra Souvenir, muito está se especulando aí a respeito do preço dessa skin e da quantidade em que ela vai existir aí no mercado. Não só ela, mas as outras skins Souvenirs aí também da nova operação. E algo que eu quis analisar foi a quantidade de Dragon Lore e Souvenir que existem aí no CSGO. São 111 Dragon Lore e Souvenir registradas aí, entre essas aí algumas banidas, algumas que realmente já foram perdidas, então vamos arredondar isso em número para 100. Verso 68 Alpes Desert Hydra Souvenir em apenas alguns dias de Major, ou seja, alguma coisa está errada, está dropando muito. Foi então que eu vim aqui no Twitter para dar uma analisada, ver o que alguns colecionadores estavam achando. E o Xmercy falou no Twitter dele que ele estima que vão ter mais de 1.000 Desert Hydra Souvenir existindo por aí depois do Major. Talvez a gente não tenha tantas Alpes Desert Hydra assim, na sua versão Souvenir é claro, se não tiver tantas partidas na Mirage talvez, que é exatamente a coleção onde ela faz parte. Mas eu fico um pouco preocupado em investir uma skin dessas sem saber ao certo qual será a raridade final dela e nem sei direito o preço. Enquanto uma Desert Hydra Factor New custa aproximadamente 10.000 reais, pode ser que a Souvenir comece valendo aí mais de 50.000, talvez 60.000, 70.000 reais. Mas independente do preço final da Desert Hydra Souvenir, o fato de estarem existindo muitas Alpes dessa Souvenir aqui, pode crachar o mercado das não Souvenir, vocês me entendem? Imagina se forem criadas aí em 10 dias 1.000 Alpes dessa daqui em sua versão Souvenir. Quem que vai querer uma sem adesivos dourados? Vai realmente abaixar o preço. No geral, acho que é uma boa chance de mais pessoas conseguirem ter acesso aí a uma Alpes Souvenir dos Sonhos, ou talvez a Carabesca Dourada, na versão Souvenir, que também é sensacional. Mas no fim do dia, como investidor de skins, eu tenho que me perguntar, vale a pena investir nessas skins? Porque se a oferta for muito alta, vai ser difícil desses itens valorizarem ao longo do tempo. E é exatamente o que eu quero fazer, né? Ter itens que valorizem e façam ganhar dinheiro. E aí, levando em consideração que a Alpes Desert Hydra Factor New vende por 10.000 e já droparam mais de 60 Souvenirs, qual que você acha que vai ser o preço final aí de uma Alpes Desert Hydra Souvenir Factor New? Deixa nos comentários aí pra mim. Antes de ver o próximo vídeo, um abraço e falou!